Atualização sobre o suposto interesse do Racing da Argentina no nosso técnico Juan Pablo Voivoda, tá? O presidente Marcelo Paes se pronunciou em uma live, trago o trecho aqui, e o nosso diretor de futebol Alex Santiago respondeu numa postagem do BL, tá? E eu também vou mostrar aqui pra vocês, tá? Devemos nos preocupar ou não. Então, enfim, também quem chegou, né, oficialmente, foi Angelo Henriquez, que já foi relacionado nas duas últimas partidas e finalmente foi apresentado. Será que ele vai ter chance contra o Santos como titular, entrando no segundo tempo? Tudo isso e muito mais aqui no BL. Salve, salve, nação Tricolor. Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. De torcedor pra torcedor, de Tricolor pra Tricolor. Faço convite pra você chegar se inscrevendo, cara. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve. É super rápido e simples. Ativa o sininho das notificações. Deixa tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho. Super importante, vai. Deixa o like. Deixa teu like, pelo amor de Deus, tá? Super importante. Também quero te dizer que esse vídeo é feito com um patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta, que tem jogos ao vivo, exclusivo e de graça, da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Se você quer assistir o Bayer, Lewandowski, Borussia Dortmund, Reus, enfim. Baixe o futebol que é de graça. Coloque o Fortaleza como tua cuba de coração e desfrute os melhores benefícios, tá? Link na descrição. Pois bem, deixa eu trazer logo a notícia que foi de ontem, né? Teve vídeo aqui no BL. Nessa quarta-feira, dia 11, surgiu um suposto interesse do Racing da Argentina no nosso treinador, né? Surgiu na ESPN da Argentina, pra vocês terem noção, falei sobre. E durante a tarde e noite da quarta-feira, o presidente Marcelo Paes se pronunciou, né? Ele tava fazendo uma live e falou sobre esse suposto interesse, além do diretor de futebol, Alex Santiago. Deixa eu trazer primeiro aqui o vídeo do Paes. É curtinho, é um trecho de uma live, tá? Inclusive, agradecer, não lembro quem me mandou no WhatsApp, mas brigadão. Deixa eu trazer aqui, ó. E eu agradeço a galera participando aí, né? O treinador tá aqui, tava dando treino. Inclusive, a família dele tá aqui, chegou de ontem pra hoje. Os filhos dele vieram ao PC, conheceram o clube. Então, para com isso. Vamos seguir aqui juntos. É isso. Vamos seguir aqui juntos. Pelo menos, oficialmente, o Fortaleza dá na entrela pra essa possibilidade, pra essa especulação de voivoda no Racing, tá? Quem também falou foi o diretor de futebol, Alex Santiago, né? Acho que tá pequeno aí pra vocês. Aqui é um post do BL lá no Instagram. Se você é do Sério BL, siga, tá? Que foi o M&M que fez. Calma, amigos. Ele falou da live do Paes, né? Do trecho do Marcelo Paes. E o diretor de futebol, Alex Santiago, falou. Voivoda cumprirá seu contrato com o Fortaleza. Nosso foco. O Santos e os pontos em disputa no domingo. Ponto a ponto, jogo a jogo. Temos uma grande temporada à frente. Essa foi a frase do diretor de futebol, Alex Santiago, tá? Então, respira, calma. Eu falei mesmo no vídeo ontem que a minha opinião, o meu achismo, é que o Voivoda não sairia. Mas eu não poderia também deixar de trazer a informação, né? E assim, sempre tem aquele 1% vagabundo que a gente não pode desprezar. Mas o Voivoda segue. Ele pode fazer um grande ano aqui. Ele não precisa sair como outros treinadores fizeram em busca de um grande ano, não. Ele pode conquistar coisas grandes aqui, no Fortaleza. Continuar fazendo história, tá? Continuar fazendo história. Então, pra tranquilizar vocês. Pra tranquilizar vocês, beleza? Quero dizer que hoje não vai ter hashtag. Quero que vocês publiquem o emoji da bandeira da Argentina. Em homenagem ao nosso querido técnico, Rampabllo Voivoda, tá? Comenta a bandeira da Argentina. Comenta a bandeira da Argentina. E que o Voivoda consiga aproveitar bem sua família. Que vai ficar nesse mês de agosto aqui com ele, tá? Vai ficar aqui desfrutando as praias de Fortaleza. Vão conhecer, como até o pai falou, né? Já conheceram lá o PC e tal. Ele aproveita muito bem sua esposa, seus filhos. E depois, quem sabe, né? No final do ano, eles já tragam eles pra morar aqui. Porque eu acredito muito na renovação do Voivoda pra 2022. Beleza? Comenta aí o emoji da Argentina. Quem foi apresentado de maneira oficial dessa vez foi o chileno Ângelo Henriques. E meu chapa, o Caba mete o português melhor que eu. Não tem a língua presa, então não é uma coisa tão difícil. Mas, caramba, velho. O cara tá falando português somente e mente bem demais. Tem gringo que passa a vida toda aqui no Brasil que não consegue falar português assim, né? As informações que eu tenho é que o chileno tá muito bem nos treinamentos, tá? Tá agradando, né? Tá se esforçando muito. Ele foi relacionado pro jogo contra o CRB na Copa do Brasil. E pra partida diante do Palmeiras ainda não teve minutos. Quem sabe contra o Santos, né? Ele possa, pelo menos, entrar em alguns minutos no segundo tempo. Mas tá bem demais, pelo menos, aí no português. Dando aula. Aula pra galera que vem e fica aqui anos e anos e anos e não aprende nada. Então eu vou deixar pra vocês assistirem a coletiva do Henriques. A coletiva do Henriques aqui na íntegra pra vocês, tá? Não vou pedir nenhuma hashtag, nenhum emoji, não. Você comenta o que quiser, porque assim... O que eu peço pra vocês fazerem isso? Porque comentário, curtida, ajuda no engajamento. Ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais torcedores. Então é por isso. Vocês fazendo isso, vocês me ajudam muito, muito mesmo. Beleza? Se liga aí no que o Ângelo Henriques tem a nos falar. Bem, satisfação vir aqui novamente conversar com vocês. Nesse momento fazer uma apresentação internacional, né? De mais uma contratação do Fortaleza. O Ângelo Henriques, jogador que a gente já vinha observando. Desde janeiro desse ano, já tinha visto muitos jogos dele. Pensamos em trazer naquele período, mas ele começou a fazer muito gol lá. Aí não deu pra vir naquele momento. Depois houve a possibilidade da vinda dele para o Fortaleza. E a gente tá muito feliz de concretizar. Acreditamos no potencial dele, uma carreira que ele tem de alto nível, passando por grandes equipes. E sabemos que naturalmente ele vai se adaptar à cidade, ao clube, ao modo de jogar aqui no Brasil. Talento ele tem muito e não é por acaso que ele vem aqui vestir a camisa do Fortaleza. Fortalecer o nosso trabalho, agregar qualidade ao setor de ataque do clube. E a gente tá muito satisfeito com a presença dele, com o que ele já pôde nos mostrar aqui no dia a dia. Com a personalidade. Um cara de bom nível cultural, que tem agregado aqui nos nossos treinamentos, na nossa rotina. E que o Ângelo possa ser muito feliz. Já tivemos aqui algumas experiências com jogadores estrangeiros. Naturalmente, alguns deram mais certo, outros um pouco menos. E que o Ângelo possa escrever uma história de sucesso, de títulos, de gols, de glórias. De coisas muito boas aqui no Fortaleza. Então reforço a nossa alegria de contar com ele. De acolhê-lo em nossa cidade, em nosso país. Pra que ele possa fazer história também aqui no futebol brasileiro e no Fortaleza. Boa tarde, Ângelo. Pra começar a nossa coletiva de apresentação. A pergunta do Ezio Rodrigues, da Rádio Pitaguari. Do Júnior Ribeiro, do Portal Torcida K. E o Edmilson Barbosa, da Rede Muti. Eles falam um pouco dessa sua experiência. Que eles sabem que você tem experiência no futebol mexicano, sul-americano e europeu. Neste pouco tempo de convívio, em treinamentos com seus novos companheiros. Você consegue diferenciar o estilo de jogo que é praticado no futebol brasileiro. Com o de outras escolas por onde você passou? Sim, consigo. Acho que o futebol brasileiro tem... Os jogadores brasileiros têm muita qualidade técnica. O jogo aqui, nos treinos, é muito rápido, muito intenso. Tem jogadores fortes. E eu acho que vai ser também um lugar muito importante na minha carreira. onde eu posso aprender muito e conhecer mais um estilo diferente de futebol. O Charles Gaspar, da Expresso FM, o Aloysio Lima, da Rádio Assunção, pergunta qual foi a sua impressão do grupo, da cidade, de Fortaleza, e desse espírito de competição do time, se você está totalmente adaptado. A minha impressão é muito boa, eu gostei muito do grupo, acho que os jogadores são muito alegres, muito profissionais, todos, o corpo técnico também, com ganas de trabalhar bem e gostei muito do estilo também, dos treinos, do jogo, do time, e eu acho que posso encaixar bem nesse estilo, sou um jogador que tem mobilidade, que tem sacrifício, e por as coisas que eu vejo nos treinos e nos jogos, acho que posso encaixar bem no time. O Anderson Azevedo, do Futebolês, ele pergunta se, pelo que você conversou com o Voivoda e já viu do grupo em campo, pergunta exatamente um pouco mais sobre o seu encaixe no time e se você vai ter alguma dificuldade, se você acha que vai ter alguma dificuldade. É normal quando uma pessoa, um jogador troca do país, da liga, é normal que tenha dificuldades para encaixar os primeiros dias, eu sei que não vai ser fácil, mas eu acho que posso, eu acredito em mim, em minhas condições, e eu penso que posso encaixar. O Benê Lima, da Rádio Metropolitana, pergunta um pouco sobre a sua impressão do clube falando de estrutura, o que você achou da estrutura do time, você se vê como integrante dessa equipe, desse modelo, você se vê jogando dentro desse modelo do Voivoda, de jogo? Sim, como falei na pergunta anterior, eu acho que sim, que eu posso encaixar bem. E sobre a pergunta da estrutura do clube, eu gostei muito, é um clube que talvez não é o mais grande em estrutura, mas tem tudo o que o jogador precisa para fazer um bom treinamento, recuperação, e é tudo o que precisa. O Breno Rebouças, do jornal O Povo, gostaria que você falasse um pouco sobre as suas principais características, como você gosta de jogar, e o que é que você achou dos jogos que você já viu de perto, né, nessa última viagem, ali do banco de reservas. Falei também antes que eu sou um jogador que tem muita mobilidade, que gosta de buscar os espaços, tentar jogar sempre para frente, ser profundo, e estar perto da área para poder marcar gols. Essa é a minha impressão de como é o jogo. E a outra pergunta é como é? A outra pergunta é o que você achou dos jogos que você conseguiu ver de pertinho ali, já estando no banco de reservas. É isso, que o equipe tem muito sacrifício, que os jogadores têm muita qualidade técnica, e que sempre tem que entregar tudo, tem que entregar 100% em cada jogo, por o que pede o treinador e por a dificuldade também do campeonato. O Ricardo Tavares, do futebol cearense, pergunta o que é que você acha de chegar em um time que está surpreendendo na competição, e ali entre os primeiros já disputando o título de uma competição tão difícil como é o Brasileirão. Eu sou muito agradecido e tenho muito orgulho de ser escolhido para chegar a esse time aqui, porque eu vejo que o trabalho aqui nesse clube é muito bom, está em todo sentido, na diretiva, no trabalho do corpo técnico, dos jogadores. E ser considerado como um jogador para reforçar esse time aqui, que está fazendo muito bem esse campeonato, para mim é um orgulho. Então, muito feliz e agradecido de receber essa oportunidade aqui. Para finalizar, uma pergunta do José Tomás Fernandes, do Diário AS do Chile. Ele fala que na sua despedida lá da Laú, você estava visivelmente emocionado. Qual é o motivo real da sua saída da Laú? Se influenciou o fato do seu contrato terminar no final do ano? E se você vê no Fortaleza, a gente está aqui jogando, uma oportunidade de voltar para a seleção chilena? Respondo em espanhol. Pode ser. Sim, obviamente, eu saí um pouco afetado por o tempo que eu levava no clube, já por as amistades que eu havia criado no clube, também porque o clube é minha casa. mas também me pegou em um momento emotivo, onde já me havia despedido de meus companheiros e, e, justamente, me pegou para a entrevista depois disso, onde eu estava um pouco mais emotivo. mas, ou seja, afetado, não muito, ou seja, eu também vengo a Fortaleza com a esperança de aprender sobre um futebol novo, de saber que eu vou em uma liga muito forte no mundo, e, sim, eu acho que, que, jogando bem aqui, eu posso ter opções para jogar na seleção. sempre, 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 eu digo que, sim, se um, como jogador, se mantém jogando bem, em seu equipe, pode ser considerado na seleção, assim que... acho que estou em uma liga forte, que, se eu faço bem aqui, eu posso ter opções de ir para a seleção. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado vocês.